Abertura Abertura Aguarda Nathalin Victor Bura Black Parc 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 Estou na frente, Alvastro. Estou na frente, estou na frente. Estou na frente. É, é, é! O que você está aqui, Roçú? Alvastro? Obrigado por você. Saiba logo, Roçú! Alvastro? 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 Vem aici, vi aici! Vi aici, vi aici! Alvastro! 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 Estou! Estou em frente! Estou em frente! Estou em frente! Não! Não! Não se terminasse... RAC-ul. Deci, deve ser ridicado, mas não se põe o mão na pe ele. Mas não pode ser o mão na, não é o micrio a gente se dedica a esta. Estou em frente! Estou em frente! Estou em frente! Você terá fecha de uma maneira! Banho a fost traz de albastro Stai, stai Roshi, stai Roshi Introduce In spot Introduce Inainte Scapat aici Nu, pana nu iese din conturul racului Daca il muta cu mana Nu, pana nu-ti vunea Intreaba-mi, e unul mai usa daca ma intrebi Ce vrei? Nu vrei, nu vrei 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 Nu vrei Nu vrei Nu vrei W caring Nu vrei Nu vrei Nu vrei Nu vrei Nu vrei Acidental! Assim como a gente. Não é nada. Dê uma data. Vamos afara, fora. Existe, existe, João. Vamos fazer o campo. Vamos lá no interior. Vamos fazer? Vamos lá. Descute! 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 Pronto! Descute! Tirei, atirei! Retrazi-te! Lasta balão no jos! Lasta balão no jos! Lasta 10 metros! Tirei, ati a equipe! Lasta balão no jos! Este o posto tendência la antijoc. Hai sa verificam mai intai ce v-am luat. Cristi, te rog verificam aici impactul asupra jucatorului care a chutat. Alex, am inteles verificam imediat, da? Vine acum o reloare! Mai vine inca o reloare din alt unghi. Da, din 2! Da, 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 da! Bun, pentru mine este un antijoc. Este reckless, fara mare impact. Pentru mine un cartonaj galben este de ajuns. Altceva? Esti de acord cu tine. Tu e putea sa-ti cartonaj galben pe locul de cadere al balonului, da? Numarul 8 rosu, da? Da, da. Da, nu, cu casca, da, 8 rosu. E bine, 8 rosu. 8 red. 8. Și capitan. Am spus în românia, și apoi va trebui în anglic. Este un atac impensiat asupra jucatorului, este reckless, va fi un cartonaj galben. Deci este un 8 charge, va fi un cartonaj galben. Este reckless, va fi un cartonaj galben. Este reckless, va fi un cartonaj galben. Daca. Daca. Lohul de cadere, pe rung. Aici? Daca. 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 Roșu. Albastru, te rog aici. Albastru acolo, primul muzicător, și îi tragi în spate. Mulțumesc. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Stai! Stai! Stai, Roçú! Roçú, stai! Stai! Asculta! 1 lá mine! 1! 1 roçú! 1 roçú, în 10 metri atac, în 10 metri, afară! În 10 metri cinic! 10 m! Capitanul meu astea a luat decizia! Haideți, domnule, astea a luat decizie! Așa că cinecă încă! Dați avea! Așa că nu? Așa că nu o focă! 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 A CIDADE NOVA 13 red, 13 red, sub A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Está em caidão, deixe-o! Sim, é só em caidão, um incidental. Stai! Estão em caidão, se joga! Se joga em vantagem. A venit aici, a venit aici. 22 schimbare. 24h e. Tô. Wê você? E aí agora, por favor? Não. Ok? Ok? O que é? O que é? O que é de lá? O que é de lá? O que é? O que é? Seapte rosu, schimbare. E ok? Puteți răși căpă. Play. Fim. Tive! Fim. Tive! 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 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 18, a prevávusit bol format. In spate, acolo, 18. Bol was formed and then collapsed. Batam 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 A senhora está em cabeça Lovit não é antes, não é antes Báier 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 Fui 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 A BIDEN! A BIDEN! A BIDEN! DIN ROSU ALBASTRU NA PALUN MINGEA SA A SCHIMBAD NUM A PUTEVICARIA RAPID VOLVOL? 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 VOLVOL! 7 ALBASTRU 7 ALBASTRU, CHIMBARE! 7 7 albastro, a mudança. Nici por aqui. Trabalha coro, rog. Estão no lugar. Obrigado, obrigado. Mal! Não, você está preso aqui! Rush! Não! Acolo está ok. Sim. Este mal para o match. Estou no rock. Estou no lado. Estou no lado. Luz! Luz! Deca, deixe-te! Não! Rush! Estou ok? Estou no rock? Estou no rock! RAC formado, sem a mão! Estou! Estou mais rápido! Estou! Estou! Leve-te, Leve-te, Leve-te! Passa este ok! Timp oprit, domnilor! Timp oprit! Cristi, te rog sa confirm aici, decizia din teren este eseu, verifica daca este un motiv sa nu acord aceasta incercare. Bine, Alex, deci decizia din teren este eseu, sa verificam daca este corect, da? Corect, da! Pot sa mai dai odata, te rog? Multumesc! Da, da! Te rog da-mi unghiul de la cameramanul care este pe partea ta acolo, aia a fost un unghi foarte bun de acolo. Multumesc! 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 Control avem, vreau sa vedo daca este margine. Multumesc! Multumesc! Pentru mine este eseu valabil, atinge terenul de tinta inainte sa iasa in margine. Alex, poti acorda eseul, da? Multumesc! Este asa, baieti! Música Un saludo! Un saludo! Un saludo! O que é isso? 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 Tio O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? nehmen uns 솔직히. Fic位! Obrigado. Não, 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 não... A gente tá no do mundo. Não, não, não. A gente tá no do mundo. A gente tá atendo com um sozinho. A gente tá atendo... A gente tá atendo com $0. Não, ele está na frente. Estou em roxo, estou em roxo! 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 Sim, é bom! Estou em roxo! 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 Aconte! Este en contact laxis! Estou em roxo! Estão em esforço, joga! Alba, está em esforço, joga! Deixa-o, deixa-o, deixa-o em esforço! Deixa-o em esforço! Introduce! Inapoi! Vai, inapoi, fa um report! Directa! Dupo 50... Martina e rosu, are, da? 50 cu 22! Da, este 50 cu 22! 50 cu 22! Eto é em spate, joaca! Balona a fost vorevole de spate! Easy, easy, easy! Estou! De lateral! 44, de um lado, de um lado. Definitivamente. Tempo para terminar. 4x4, de lateral. 8x4, de lateral. 5x4, de lateral. Básquez, de lateral. Dileva de luna! Obrigado.